Estamos de volta e o Grito, companhia de teatro, está com a peça Megera, quem dera, preguiça, já era. E para falar um pouquinho sobre a peça, eu recebo aqui no estúdio a Márgara Radlisch, que é a atriz principal e promete que vai encantar o público com essa peça. Boa noite, Márgara. Boa noite. Márgara, conta um pouquinho para a gente o que é a história dessa peça. Fala sobre o que. Primeiro, eu vou falar da companhia. A companhia O Grito é uma companhia que está completando 11 anos de existência em Blumenau. Essa peça foi a peça que, em 2002, abriu os trabalhos da companhia Teatro O Grito, que é dirigida pelo Leandro de Assis, que é uma pessoa extremamente competente em tudo o que ele faz. Até estava conversando com o Pimpão antes aqui, nas coxias, e ele me falou, ele disse, nossa, ele foi para o Rio, eu lembro dessa história, enfim. Para comemorar os 11 anos da companhia, nós escolhemos essa peça, que é um teatro, uma baby, que é aquela trupe que chega na cidade dentro de uma carroça, que nós temos a carroça no cenário, inclusive, e abre suas portas e ali faz seu espetáculo. É um espetáculo lindo, lúdico, adulto, porém, crianças se encantam com o espetáculo. E mesmo te perguntar, para que público é essa peça? É, por força da lei, nós temos que colocar 14 anos, a idade limite de 14 anos. Porém, logicamente, que nenhuma criança fica de fora, chega com os pais, e elas se encantam, e isso acontece em todos os lugares que nós estivemos, em todos os espetáculos apresentados. A história, que você me perguntou, é de dois moços, dois moços mancebos, pobres, que se enamoram de duas moças ricas, porém, cada uma delas tem o seu defeito. Uma é geniosa, sou eu a megera, e uma é preguiçosa, mais preguiçosa que uma preguiça. Então, cada um deles arruma uma estratégia de como tirar o defeito delas. Porque o moço é namorado, da preguiçosa, ele realmente é apaixonado por ela. Mas o meu marido, da megera, ele é interesseiro. Ele só quer o dinheiro dela. Mas eles, os dois, ambos, conseguem arrumar uma forma fantástica de lidar com os defeitos de cada uma, domar a mim, que sou a megera, e tirar esse defeito, que é a preguiça da menina preguiçosa. Mas ele o ama, é apaixonado. Então, é o casal, é namorado, e o casal, a megera, sendo domada pelo mancebo moço. Márgara, quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto? Nós temos sete atores em cena, mais dois músicos, que eu gosto até de destacar, que é o Lúcio Locatelli, que é filho do nosso querido, que já foi embora daqui, já está em outro plano, maestro Locatelli. E o Leco, que é um músico extraordinário também. Então, é um espetáculo musical. O primeiro espetáculo musical montado na cidade de Blumenau, é bom que se diga isso. Em 2002. E tivemos a honra também, acompanhando o grito, de abrir o auditório da Fundação Cultural. Então, assim, gente, é muita coisa. Nós já trouxemos tantos prêmios para essa cidade. Só nesse espetáculo são 17. Só nesse. E nós temos 11 anos de caminhada. Então, o Leandro, competência, não dá para dizer que ele não tem. Tem muita competência no que ele faz. E eu tenho certeza que nós vamos encantar o público de Blumenau e de qualquer localidade da região que estiver aqui na cidade amanhã. Tenho certeza disso. E, Márgara, me diz uma coisa. Como é que foi para vocês produzirem essa peça? Como é que você avalia essa questão de busca de patrocinadores? Foi tranquilo para vocês? Como é que você avalia isso? É assim. A nossa companhia é a única companhia de teatro do Estado de Santa Catarina que é Instituição Federal. É um título que não nos traz rendimento financeiro. Porém, nós podemos entrar em premiações. O nosso diretor escreve maravilhosamente bem os projetos e manda. Tanto que nós fomos contemplados pelo prêmio Funarte Miriam Muniz 2013. Por isso nós estamos veiculando o espetáculo agora. Porque nós temos esse recurso para a veiculação do espetáculo. Mas, infelizmente, o Blumenau ainda não tem um teatro municipal, que é uma pena. Porém, o teatro que nós temos é bonito, bem administrado. E tenho certeza que vai ser uma noite encantadora. Márgara, que horário vão ser feitas as apresentações? Que dias e o local? É dia 17, amanhã, sexta-feira, às 20h30. Eu peço aos nossos patrocinadores, apoiadores, a TV Galega, logicamente, o Pimpão. Eu conversei com ele e ele me autorizou a falar dos meus parceiros, porque dificilmente isso acontece. E o Pimpão é uma pessoa que é uma doçura. Então, ele disse, não, pode falar, não tem problema. Então, assim, eu quero agradecer. Em primeiro lugar, a TV Galega, que eu estou aqui usando o espaço para falar do nosso trabalho. A RIC Record, que nos deu um grande espaço também, em todas as chamadas durante a semana, ao vivo, a gente fez programas hoje. Enfim, foi muito bom a parceria deles. A Funarte, que nos concedeu essa premiação, Miriam Muniz, que foi muito importante. Aliás, ela foi fundamental, porque, senão, nós não estaríamos veiculando com o espetáculo. A Teonac Global, que é uma empresa paraguaia, que nós buscamos as maquiagens, porque usa muita maquiagem nesse espetáculo. A Caterine Hill, que também nos doou maquiagem. O Colégio Pedro II, ele nos dá o espaço durante todo o tempo para guardar todo o nosso figurino, todos os adereços. E a carroça, que ela pesa quase uma tonelada. Então, assim, é uma sala enorme e todo o espaço também para que nós possamos fazer os nossos ensaios. Então, é primordial isso. Sem esse espaço, como que a gente poderia trabalhar? E a TRMX Odontologia, que também nos ajudou muito, que fica dentro do Sindicato Têxtil, da Mariana, querida Mariana Vanessa Ascher. Beijo para vocês, obrigada. ConstruColor do Oda, lá do Garcia e Amado. Nos deu todas as tintas para a gente poder reconstruir a carroça, fazer ela de novo bonita e brilhar novamente. Casa Bittencourt nos doou os tecidos para tornar a carroça um pouco mais leve. Tecnofogos doou todos os balões, porque, se o público olhar de perto, todas as cabeças, todas as perucas, são feitas de balões. E quem nos deu os balões foi a Tecnofogos. Então, eu também agradeço. Um beijo para vocês. Que Deus abençoe. A FECAT. Então, são esses parceiros. E, sem eles, não seria possível fazer teatro. Porque o fazer teatro já é difícil no nosso país. Isso é notório. Fazer a arte, seja ela qual for, já é difícil. Então, nós precisamos desses apoiadores. E Blumenau tem nos acolhido bem nesse sentido. As empresas têm essa sensibilidade de saber que a arte é educadora. Que a arte não é só para ir lá se divertir, não. Ela educa. O Colégio Sagrado da Família nos colocou no site pedindo para que os alunos fossem que valeria até nota. Então, assim, é notório isso. E essa sensibilidade, a gente encontra, graças a Deus, tem muita gente boa que nos abraça e nos acolhe. Margar, para fechar, tem custo de ingresso ou é gratuito? Não, entrada franca. Chega lá, porta aberta. Porta aberta. Eu peço só aos parceiros, esses patrocinadores que eu falei aqui, que chegue pelo menos 15 minutinhos antes, porque eles vão aos camarotes, reservados a eles. Então, eu preciso de 15 minutos, pelo menos, para que a pessoa da contrarregra, que é o Adalberto, o Seubert, nosso contrarregrista, que ele conduza os patrocinadores até os camarotes. Só isso. Mas todo mundo, todo mundo, todo mundo, porta aberta. É só chegar lá e entrar. E vai ganhar esse material lindo aqui, que foi muito bem feito. Fui até elogiada pelo Pimpão, que realmente é muito bem feito o material. que é o programa do nosso espetáculo. Perfeito. Márgara, obrigado pela tua participação e boa sorte com o espetáculo. Eu que agradeço. Deus abençoe a vocês. Deus abençoe a todos em casa. E vamos ao teatro!